Luke, eu sou o pai Hoje em dia os pais fogem de ser pais dos filhos E o Darth Vader, grande paisão, falou que era pai do Luke Vamos conquistar o império junto, irmão, junta aí comigo E hoje eu estou trazendo aqui para vocês então Um vídeo de Star Wars Battlefront 3 Um jogo que está em beta ainda Na PSN, na Xbox Live e na Steam Na Origin, né, para PCs E eu gravei hoje de manhã esse gameplay rapidinho, correndo mesmo Gravei com a própria função de captura do Playstation 4 Até por isso que o vídeo não está em 60 FPS e 1080p Mas ainda assim, já dá para vocês verem como esse jogo está lindo graficamente Eu me assustei, cara, eu me espantei E olha que eu não sou de me espantar com gráficos em jogos Mas mais uma vez, a DICE usou seus poderes E criou um jogo muito, muito, muito bonito A gente já tinha visto isso em Battlefield 4 No Hardline também E agora Battlefront Mostra uma beleza gráfica sensacional E um jogo também que está bem tranquilo, bem de boa de se jogar Pelo menos nessa fase beta Esse modo aí que eu estou jogando Esqueci qual é o nome do modo Mas é um modo de batalha entre duas equipes com até 64 players Se eu não me engano é isso E o jogo, ele está bem frenético, olha só Eu atirando nos carinhas E está bem fácil de mirar também Eu achei bem tranquilo, bem de boa Matar o pessoal Aí eu estou nessa torreta Matei um pouquinho com a arma ali também Estou defendendo essas bases Eu achei bem maneiro, bem de boa essa parte Da mira e tudo mais Achei até que está com uma certa ajuda Um certo auxílio bem grande Eu consegui mirar muito mais fácil do que em outros jogos de tiro Mas ainda assim eu me diverti bastante O problema só é que vez ou outra a partida estava caindo E eu estava me perdendo Vocês vão ver até no final dessa partida Eu não cheguei a completar ela Porque eu acabei caindo da partida Mas é uma versão beta Estão testando os servidores É para isso mesmo que serve Então é normal de se esperar esse tipo de coisa O mais legal foi ver que o jogo está com o gráfico rodando lisinho Não está dando queda de frame rate Pelo menos eu não senti isso durante a minha gameplay Então só de ter essa sensação de você estar jogando o trem direito Já é muito bom para uma beta também Tá ok? E eu queria que você está comentando um pouquinho Sobre essa franquia Star Wars Que a gente pode ver que é uma das poucas franquias do cinema Foi onde ela se originou, onde ela começou Que basicamente em todas as outras áreas Que ela também disponibilizou conteúdo São conteúdos respeitáveis São conteúdos muito bons Star Wars Tanto para séries de TV Séries animadas Quanto para livros e tudo mais Tudo isso a gente tem um conteúdo de muita qualidade E isso também se refletiu nos games Diferente de muitos outros filmes Que acabam tendo jogos bem meia bocas E o contrário também Jogos que acabam virando filmes bem meia boca Também não tem muito essa relação de excelência Entre um jogo bom virar um filme bom Ou um filme bom virar um jogo bom Muitas vezes isso não acontece Já com Star Wars A gente percebe que a produtora tem esse carinho Vamos dizer assim Esse interesse também De que saiam somente coisas legais, coisas boas Eu não consigo me lembrar de nenhum jogo Muito ruim de Star Wars Todos os jogos que eu joguei Desde o Star Wars 2 no PC Acho que foi esse que eu joguei Se eu não me engano Até o excelente Star Wars Que me dá força Um blasted force Alguma coisa assim Que o jogo também é muito bom Que a gente joga lá com o Starkiller É um jogo sensacional Um jogo excelente Muito bom mesmo É um jogo que eu mais gostei Da série Star Wars Principalmente pelo jeito que você usa lá Os poderes de Jedi De Sith No caso que você sai matando todo mundo Sai matando os Jedi Você usa a força de um jeito muito louco Com um saio de luz Lançando raio Jogando os caras longe Pegando os soldados Fazendo eles de bonequinho É muito louco Muito maneiro mesmo E agora nessa pegada também De jogos de tiro A gente sempre teve aí A saga Battlefront Que sempre foi um sucesso E sempre foram jogos excelentes E tá parecendo que Esse Battlefront 3 Também vai ser um jogo Com esse mesmo estilo Tá sendo sim Um jogo que tá sensacional Só que eu tô Ponderando bem mesmo Eu já até fiz um texto No meu blog Lá no blog Do canal GamesIndia Onde eu comentei um pouco Sobre jogos que eu vou Ou não comprar Esse ano Jogos que eu já até Desisti de comprar Em função Claro Do preço Da alta do dólar E tá jogando os preços Todos na altura E aí o Star Wars Battlefront Foi um dos que foi Mais afetado A EA resolveu Que ia jogar o preço Lá em cima Não sei se foi EA ou Warner Não sei quem tá distribuindo Esse jogo no Brasil Eu sei que o preço Foi lá pras alturas 300 reais nesse jogo Então vai ser bem complicado Eu vou me divertir bastante Aqui com a beta Mas eu só pego Esse jogo mais pra frente E se tiver algum desconto Muito bom Assim Pelo histórico De jogos da DICE Eu tenho quase certeza Que esse jogo Vai durar bastante Porque até hoje Eu jogo Battlefield 4 No meu Playstation 4 Com servidores muito bons Com pessoal bem legal mesmo Dá pra jogar de boa Sempre acho partida Nunca tenho dificuldade Nenhuma pra isso E também Se eu ligar meu computador E instalar de novo Battlefield 3 Eu tenho certeza Que eu vou achar Um monte de pessoal Lá jogando e tudo mais Porque os jogos da DICE Tem uma qualidade muito boa E a EA Não sei como que ela Nesse caso Ela não estraga tudo Mas ela mantém Todos os servidores Até porque também A maioria são servidores dedicados O pessoal compra os servidores Então ela tá ganhando dinheiro Com isso também De alguma forma Ela compra ou aluga o servidor Então eu acredito Que esse jogo Vai durar bastante tempo Vai ser uns 3, 4, 5, 6 Até 10 anos Se bobear Do pessoal ainda jogando ele Até lançar um próximo Até se lançar um próximo Se o jogo for realmente bom O pessoal vai continuar jogando Mas eu quero muito ver Esse jogo mais pra frente Quando tiver também Já liberadas partes de naves E tudo mais Que eu vi alguns trailers Vi algumas coisas E fiquei bem impressionado E agora eu não duvido Nem um pouco De que tudo aquilo seja verdade Pela qualidade que eu vi Nesse jogo Pela beta do jogo Pela beta A beta tá com qualidade sensacional Então eu quero ver isso também No final das contas Como que vai ser E eu tenho certeza Que ele vai durar Vai perdurar bastante Então eu vou conseguir ainda Pegar ele com um preço Bem camarada Mas por enquanto Eu tô meio que desistindo Mas dê uma olhadinha lá no meu texto Que vocês vão ver também Os outros jogos Que eu desisti de comprar Vai tá aqui o link Na descrição do vídeo Infelizmente Muito jogo bom Que eu não vou estar comprando Esse ano Porque cara Não tem condição Porque além da alta do dólar A receita que eu tenho também Pra poder comprar jogos Que são o dinheiro Que vem aqui do YouTube Diminuiu bastante E o culpado também É um pouco Essa alta do dólar Que diminuiu um pouco Do investimento De publicidade Aqui no YouTube De empresas brasileiras Mas é Fazer o que né É a vida né É a vida né É o governo É tudo isso Que não funciona direito Aqui nesse país Varonil lindo Que é o Brasil né Eu até esqueci O que eu ia falar O Brasil e o eu Varonil Terra amada Mãe gentil Esqueci o hino nacional Olha que beleza Mas é isso mesmo né Dá pra gente levar né Tomara que só que A situação não piore Tanto ao ponto Da população brasileira Passar muito aperto Acho que não vai chegar Nesse ponto Mas vamos ver né Como é que vai ser Daqui para frente Mas é isso Eu queria só mesmo Estar mostrando Essa gameplay Pra vossas senhorias Espero realmente Que vocês tenham curtido Torço mais pra frente Pra conseguir pegar Esse jogo numa promoção E conseguir jogar ele Mas contem aí pra mim Comentem aí O que vocês acharam Na gameplay Quem que pretende Pegar ou não Esse jogo Que plataforma você Pretende pegar ele No computador No Playstation 4 No Xbox One No PC Esse jogo Vai ficar surrealista O negócio vai ser Real demais Você vai se sentir Realmente nas batalhas De Star Wars Mas vamos ver Como que vai ser Essa parada A gameplay Tá quase chegando No final Pelo que eu me lembre Quando chegou Nessa parte aí Já tá mais ou menos Chegando a hora Que o jogo vai travar Mas vai ter um negócio Maneiro ainda Que vai acontecer aí Daqui a pouco Vai aparecer Vou guardar um pouco De surpresa Um pouco de suspense Pra vossas senhorias Mas No geral Eu tô curtindo bastante Vou jogar até o dia 12 A beta Vou aproveitar o máximo possível Que eu conseguir Pra poder jogar Esse game Por enquanto Que tá de grátis Então vamos aproveitar Quem tiver jogando E também quiser me adicionar Na PSN O meu ID Vai tá aparecendo aqui Na descrição do vídeo Você dá uma olhadinha Lá e me adiciona Tem um grupo também Do canal Já na PSN criado Que agora na versão 3.0 Da PSN Foi liberada essa opção Pra gente poder criar Comunidades Então agora já tem também A comunidade do canal Games Easy É um negócio legal Um negócio maneiro Pra gente poder interagir E jogar de vez em quando Quando eu tiver a possibilidade Minha internet não é todo dia Que quer me deixar jogar também Tem que levar isso sempre Em consideração Mas era basicamente isso Que eu queria estar mostrando Pra vossas senhorias Espero que vocês tenham Curtido essa gameplay Olha só que morte linda Que morte sensacional Que eu sofri agora Sou um grande sofredor Olha só Olha só E eu acho que vai ser agora Que vai aparecer a parada maneira Eu acho que vai ser agora Vamos dar uma olhadinha aí Vamos guardar aqui Mais um pouquinho de suspense Olha só Peguei um jatinho Eu consegui pegar A navezinha Olha como é que o tio Bruno É piloto Velho O tio Bruno é piloto demais Ele tá lá andando Apareceu a tia-tia ali O ate-ate Eu tô lá metendo A tia-tia Eu tô muito bom Eu sou muito bom Assim eu me sei Nossa velho Que porcaria Mas um negócio legal Que eu queria estar mostrando É isso aí Olha só Personagens da história clássica De Star Wars Aparecendo Darth Vader Matando todo mundo Mas eu não morri pro Darth Vader Eu morri pro outro cara ali em cima Que me deu um monte de tiro Mas é isso meus amigos Espero realmente que vocês tenham curtido Qualquer coisa Por favor Não deixe de comentar Guardem aí também agora no final do vídeo O glitch que vai dar Na hora que começa a travar tudo E o jogo crasha E já era Perdi a minha partida Mas é isso então Abração a todos vocês Espero realmente que tenham curtido E até o próximo vídeo Fui Vêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamos lá. Vamos lá.